Desde o nascimento Krishna adorava provar manteiga, sabendo disso os devotos sempre traziam para ele um pouco de manteiga fresca, mas um dia aconteceu que o rio Yamuna estava transbordando e eles estavam do outro lado, as gopis costumavam oferecer manteiga a Krishna todos os dias, doia para elas não poder oferecer um pouco de manteiga naquele dia, um deles lembrou o nome do sábio Vyasa e todos eles foram juntos para pedir a ele o milagre para que pudesse cruzar o rio que estava transbordando para poder chegar em Krishna e Vyasa gritou, Krishna Krishna fingindo estar descontente, tudo que eu ouço é Krishna e conta a mim quem vai me alimentar? As gopis ficaram com medo porque Vyasa era um grande sábio, elas também ficaram envergonhadas por não oferecer nada e de qualquer maneira aceitariam sua ajuda, então elas ofereceram a ele um pouco de manteiga, mas Vyasa não estava nada satisfeito com tão pouco, ele pediu mais e mais até que ele comeu quase tudo que elas estavam levando para Krishna, as gopis ficaram descontentes porque Vyasa havia deixado apenas um pouco de uma porção de manteiga para Krishna, mas não ousaram mostrar seu descontentamento, tudo bem disse Vyasa e as levou para o rio Yamuna, ó Yamuna se eu não comi nada divida-se na metade e deixe as gopis passarem, as gopis não podia acreditar que estavam vindo, elas tinham acabado de vê-lo comer uma porção de uma doce oferenda para Krishna, no entanto para a surpresa delas o Yamuna se dividiu e deu a elas passagem, elas não podiam acreditar em seus olhos, no entanto elas correram rapidamente para o outro lado procurando por Krishna, elas o encontraram dormindo e feliz em sua casa, ele não estava esperando por elas como todos os dias, senhor você não está com fome, trouxemos a melhor manteiga que conseguimos, por favor coma Krishna abriu os olhos lentamente e disse, oh obrigado mas não estou com muita fome, aquele companheiro Vyasa do outro lado já me alimentou demais, como é possível ele estava do outro lado do rio e ele mesmo comeu toda manteiga na nossa frente, isso foi o que você viu, mas o fato é que ele estava pensando em mim constantemente enquanto comia, ele estava conectado comigo através da contemplação em mim e eu comi através dele